Fala, boys! Eu tô aqui com a Duda, maravilhosa! Olha só, já quero pra vida! Já era, já era, já era. Muito feliz! A Duda tá numa fase diferente agora, que é uma fase muito mais boss, muito mais empresária. Conta pra gente, Duda, o que vem agora, o que esperar dessa sua fase? Bom, a gente conversou bastante, hoje a gente fez um talk super bacana, esse talk eu contei pra Saia e pro pessoal que eu comecei, na verdade, a me enxergar como uma máquina de vendas. E foi aí que toda a minha visão mudou, quando eu entendi que o meu público ali, eu já tinha um público desenhado, um público-alvo e o produto já tava praticamente desenhado. Aí eu criei minha marca, eu estou lançando ela no próximo mês. É um mês e meio? Falta? Um mês e meio. E é da área de beleza? É da área de beleza. Uau! Tem tudo a ver assim comigo e com... Fui muito fiel realmente ao meu público, ao que eu sou desde que eu comecei na internet. E a gente tava falando muito sobre comunidade, né, Sá? No talk hoje. E é isso que eu acho que eu posso dar uma dica pra vocês. Eu acho que o público... Eu acho que na verdade a marca mais forte é aquela marca que tem uma comunidade fortalecida. E como que você faz isso? Eu acho que primeiro sendo autêntico com o seu seguidor, com o seu cliente. A autenticidade, ela gera conexão e quando você gera conexão, a pessoa, ela se sente importante. Você dá importância pra sua cliente, pra sua seguidora. Isso faz toda a diferença. E criar ali meios, né, pra poder prestigiar as pessoas que te acompanham, que acompanham a sua marca. Isso é muito bacana. E você tá na internet há muito tempo, né, Duda? Tem quantos anos? Sete. Sete anos? É incrível. Você tá o quê? Com 22? 22. Comecei com 15. E olha que visionária. Aos 22 anos, lançando a sua marca, construindo um negócio aqui na internet. Duda, mas o que você tem de recado pra dar pras empreendedoras? Não é fácil, né, amiga? Não é fácil. Nossa, gente... Você tá um ano desenvolvendo marca. Eu tô... Eu tô... Eu tô desenvolvendo, na verdade, o primeiro produto. Foi um ano pra desenvolver o primeiro produto. Mas eu acho que o Gil falou uma coisa que eu achei muito legal e que realmente me pegou hoje no talk. Ele falou, é, aproveite a jornada. Foi algo assim. Eu acho que é realmente achar esse prazer, nessa arte de empreender, que eu acho que é uma arte mesmo, sabe? Aproveitar a jornada e dar cara a tapa. Ninguém vai pegar suas contas. Então você tem que começar em algum momento. Eu acho que não existe hora perfeita. Melhor hora é de fato agora. Ai, arrasou. Obrigada, obrigada, viu? Ai, eu amei. Ai, espero que a gente possa estar junto em mais coisas. Vai ser um prazer. Não, eu tô te falando com uma vergonha. Ela é gigante. Eu tô falando, será que eu vou falar alguma besteira? Deus, me abençoe. Me dá as palavras certas, sabe? Tremendo. Não, mas a gente vai arrasar. Tenho certeza que a gente vai fazer coisas muito maravilhosas. Eu amei te conhecer. Que mulher inspiradora. Que mulherão você se tornou. E você, pelo amor de Deus. Parabéns, viu? Parabéns, obrigada. Obrigada. Foi demais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.